Tamanho... É documento? Pra falar de prazer, não. Tem a brincadeira que faz lá, né? Antes um pequeno brincalhão do que um bobo... Do que um grande bobalhão, né? Um bobalhão. Mas em termos de estética, eu acho que é legal, sim, né? Você tá com forma de licença alto, né? Você tá grande, tem um negócio... Meter um Zeneto na praia aqui. É, exatamente. É, aí fica legal. Esteticamente, é. Esteticamente é legal, né? Mas em termos de prazer, não é documento, não, né? Ah, não, então... Não, não. Então pode ficar tranquilo. A maioria aí pode ficar tranquilo. Fique tranquilo, os pessoal... Só saber... Bate aqui. É só saber... Estamos bem, hein? É só saber... É só saber usar o menino. E o que vai acontecer? Então o homem, ele tem ali a resposta sexual que dura ali, em média, um minuto, né? Bateu o olho, levantou, o sangue veio, né? Dez mlzizinho de sangue ali só. Levantou o menino. A mulher precisa de aproximadamente 300 mlz de sangue pra começar a ficar excitada, lubrificada, pro canal vaginal dobrar de tamanho, pra entrar pênis de qualquer tamanho. Então demora-se ali, em média, de 15 a 20 minutos, tá? Imagina agora, meninos e meninas. Meninos e meninas, pensem comigo. Se você fica ali, 15 minutos, e essa mulher não lubrifica, e essa mulher não excita, e essa mulher não baixa as calcinhas, vai chegar... A hora que você encostar nela, você goza. Ah, é verdade. Você não aguenta mais. Faz sentido, faz muito sentido. Aí o que que acontece? O meu trabalho é poder falar isso pros homens, pra eles se acalmarem, e se acalmarem no sentido assim, de entender a importância de excitar essa mulher, a importância de... de dar pra eliminar, do carinho, né? De não só chegar, querer colocar lá e terminar, e pá, pum. Lógico que isso vai ser horrível, que ela vai fingir pra você. Sim. Se você tá... Se você tem uma mulher em casa, que você coloca o negócio, e se você terminou, juro pra você, meu nego, você tá fazendo um serviço porco, porque essa mulher tá fingindo pra você. Seu porco! Tá fazendo um serviço em meia boca, e tá se achando, porque gozou ali rapidinho, porque pegou ali de qualquer jeito. Ela deu uma... Tipo, ai, que bom que ele já terminou. Então, vamos tomar café? É, exatamente. Então, assim, porque essa mulher não lubrificou, essa mulher não excitou, tá? Então, a mulher precisa desse tempo, e aí o que vai acontecer? Quando os homens entendem, eles começam a ficar mais calmos, mais calmos assim, no sentido de, eu vou aproveitar o cheiro, o gosto, o toque, os cinco sentidos, né? O porquê que eu tô ali, porquê que me apaixonei, eu vou aproveitar ali esse momento de carinho, pra daí sim eu levar essa mulher, né, pra cama, pra ter prazer, pra sentir, né, que ela goza gostoso comigo, que eu sou capaz de proporcionar coisas pra ela, mas ele, essa mulher precisa desse tempo, sabe? Só que imaginei agora, o pessoal depois do, da, dessas aulas aí da Amora, o pessoal ligando o cronômetro no negócio, assim, mas o que tá acontecendo, amor? Agora, toda vez que a gente vai transar, você coloca um relógio aí, o cara com o relógio no pulso, assim. Pra ver? 15 minutos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! E aí tem as outras pessoas também que tem a, que acreditam, né, na questão da excitação, como algo que demora ali um dia inteiro. Então, é essa pessoa que tá sempre preocupada, preocupado, né, também, eu falo agora dos homens, né, que é o que estão ali, de repente, interessados, que essa mulher esteja sempre pronta. Preocupados em estar, assim, né, no dia a dia, tratando essa mulher bem, com carinho, a mulher tá lavando a louça, ele tá enxugando, a mulher tá fazendo a janta, ele tá servindo as crianças, porque aí ele ajuda essa mulher a terminar logo o serviço, a ficar menos cansada e querer transar, né?